No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial das doenças raras. E neste mesmo dia, em mil novecentos e sessenta e oito, há cinquenta e um anos, nascia a cantora brasileira Tereza Cristina. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Prefeitura do Rio de Janeiro apresenta esquema especial para o carnaval. Tarifa do metrô sobe de quatro reais e trinta centavos para quatro reais e sessenta centavos a partir do dia dois de abril. Comissão de Valores Mobiliários registra o número recorde de processos julgados em dois mil e dezoito. Provas do Enem vão ser aplicadas nos dias três e dez de novembro. Governo e oposição retomam diálogo na Nicarágua para solucionar a crise. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é líder e líder, perdão, da Coreia do Norte, que em João 1 encerra um encontro sem um acordo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. As equipes do programa Territórios Sociais vão percorrer cento e cinquenta mil domicílios de dez complexos de favelas para identificar famílias em situação de extrema pobreza. De acordo com o Instituto Pereira Passos, cerca de vinte por cento desses domicílios em que vivem noventa mil pessoas estão nessa situação. Durante o projeto piloto em dois mil e dezessete, de vinte mil famílias mapeadas, duas mil trezentas e vinte e quatro foram incluídas no programa para receber acompanhamento nas áreas de saúde, educação e qualidade de vida. Em noventa e cinco por cento dos lares havia insegurança alimentar e em setenta por cento faltava até filtro de água. O objetivo da ação é localizar quem vive abaixo da linha da pobreza e cadastrá-los nos serviços da Prefeitura. O programa Segurança Presente está com os pagamentos deste ano atrasados em todas as unidades. Em etapa de promessas de franca expansão para diversos bairros da capital e até mesmo para municípios da Baixada Fluminense, o projeto vive um período de instabilidade financeira. Os agentes de segurança, assistentes sociais e funcionários das áreas administrativas ainda não receberam o pagamento referente ao mês de janeiro. Alegando não terem informações esclarecidas pelos gestores, os prestadores de serviços continuam trabalhando sem saber quando o pagamento vai aparecer na conta bancária. O último valor que receberam foi em janeiro, ainda com verba da gestão anterior. A partir desta sexta-feira, as ruas de Copacabana vão ganhar um novo tipo de patrulhamento, câmeras de reconhecimento facial e de checagem das placas dos veículos instaladas no bairro. Com o sistema digital, vai ser possível identificar pessoas procuradas pela polícia ou veículos em situação irregular. Para patrulhar mais de 4 quilômetros quadrados do bairro, da zona sul do Rio de Janeiro, a PM vai usar as câmeras de trânsito já existentes e outras instaladas em lugares estratégicos de Copacabana. A escolha da região foi determinada por conta do número de turistas e do policiamento ostensivo durante o feriado prolongado. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou os detalhes da operação dos órgãos públicos para o Carnaval da cidade. Foram apresentados os planos de mobilidade e limpeza urbana, esquemas de saúde e segurança e agenda dos eventos oficiais. A Prefeitura também anunciou que está preparada para receber chuvas durante o período da folia carioca. E o metrô Rio vai ter um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de Carnaval. De sexta até terça-feira, o serviço vai ser oferecido sem interrupção, isto é, 24 horas de funcionamento. Todos os ônibus que saem das zonas norte e oeste para o centro vão fazer o desvio no Rio Cumprido. E quem vem da zona sul circula apenas na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira. O preço da passagem do metrô no Rio vai sofrer um reajuste de cerca de 7% a partir do dia 2 de abril. A decisão foi anunciada pela Agetransp. O valor da tarifa vai subir de R$ 4,30 para R$ 4,60. De acordo com nota divulgada pela agência, o reajuste anual é previsto em contrato e baseado na variação do índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O órgão afirmou ainda que a supervia tem 30 dias para informar os passageiros sobre o aumento no preço. A tarifa do metrô não é a primeira a ser reajustada no Rio em 2019. No fim de janeiro, a Prefeitura autorizou também o aumento das passagens de ônibus, trens e barcas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Termina neste domingo a mostra cinematográfica Os Melhores Filmes do Ano de 2018 no Centro Cultural Banco do Brasil. A montagem exibe uma exceleção de longas lançadas comercialmente em 2018, consideradas os melhores do ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. A programação desta última semana inclui os filmes Pra Frente Brasil, A Forma da Água, Um Lugar Silencioso, Trama Fantasma e outros. As sessões são gratuitas e têm horários variados. Outras informações no site do UCCBB. O endereço é Rua 1º de Março, nº 66, no centro do Rio. Em substituição às sessões infantis do Cine Rabiola, que vão voltar em março, a Lona Cultural Municipal Ebert Viana na Maré promove oficinas de desenhos às quintas-feiras. As aulas ocorrem nos horários de 2 às 5 da tarde. A atividade é aberta aos jovens das 16 comunidades que compõem o Complexo da Maré. As inscrições destinadas a jovens com idades entre 14 e 18 anos são recebidas na Lona Cultural, que fica na Rua Evanildo Alves, na Nova Maré, zona norte do Rio. Outras informações sobre as aulas podem ser obtidas pelo telefone 3105-6815, a partir das 9 horas da manhã. E a Warner Bros. definiu a data de estreia do filme Aquaman 2. De acordo com o Deadline, a sequência chega aos cinemas no dia 16 de dezembro de 2022. Período semelhante à data do primeiro filme. O longa, estrelado por Jason Mamoa e Amber Heard, alcançou a marca de 1 bilhão e 130 milhões de dólares na bilheteria mundial. E com isso, o filme chegou ao 20º lugar no ranking de maiores bilheterias de todos os tempos. E para fechar, o Oi Futuro está com a exposição Cristóvão de Chavelier em cartaz. O trabalho do poeta e jornalista Cristóvão de Chavelier, que completa 20 anos de poesia neste ano, ocupa o 5º nível do Centro Cultural no Flamengo. No total, vão ser 18 poemas sobre uma relação amorosa, tendo o mar como metáfora. O público vai poder ver imagens do poeta falando as composições próprias, que vão ser projetadas nas quatro paredes da sala de exposição. A entrada é gratuita. O local funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, no endereço Rua 2 de Dezembro, número 63, no Flamengo, zona sul da cidade. E essas foram as novidades da Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Amarindo. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói têm céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublada. E agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de oito ações que questionam a legalidade de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O texto foi aprovado em 2000 para estabelecer normas de gestão fiscal para as finanças públicas dos governos federal, estaduais e municipais, além de punições para o descumprimento das medidas. O julgamento ainda não foi finalizado em função de várias sustentações orais dos advogados de partidos, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Entre as alegações, todos afirmam que a norma não poderia ter estabelecido limite de gastos com o pagamento do funcionalismo dos estados. Conforme o entendimento, os estados possuem autonomia financeira garantida pela Constituição. Apesar da ausência dos valores do refez, o governo central, composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e o Banco Central, iniciou um ano com superávit primário acima das expectativas. E os números divulgados pelo Tesouro mostram que a economia de recursos chegou a R$ 30,238 bilhões em janeiro. Esse foi o segundo melhor resultado para o mês, só perdendo para janeiro do ano passado. E de acordo com a pesquisa do Ministério da Fazenda com as instituições financeiras, o mercado esperava um superávit de quase R$ 28 bilhões para janeiro. O superávit primário é economia de recursos para pagar os juros da dívida pública. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Casa vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito própria para investigar o rompimento da barragem da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro. A iniciativa gerou críticas de parlamentares da Comissão Especial da Câmara, criada para acompanhar o caso e discutir medida para melhorar a segurança de barragens. Na audiência da Comissão Especial da Câmara, deputados questionaram fortemente a opção. Para eles, a motivação é não garantir efetividade nos trabalhos. A CPI da Câmara depende apenas da leitura em plenário pelo presidente Rodrigo Maia. O requerimento, com o número de assinaturas, já foi protocolado. E a Comissão de Valores Mobiliários julgou, no ano passado, 109 processos sancionadores. O número é recorde, representa quase o dobro dos processos julgados em 2016, que foi o maior resultado da série desde 2010. E os números constam de um relatório de atividade sancionadora, divulgado pela autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Os processos sancionadores julgados resultaram na aplicação de uma multa. a 249 acusados, advertência a 31 e inabilitação a 9, além de 140 absolvições. A multa aplicada somou 350 milhões e 300 mil reais. E segundo o presidente da CVM, Marcelo Barbosa, o relatório detalha os serviços prestados e a otimização de tempo de pessoal alcançada. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, segundo o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Pelo calendário, as inscrições vão estar abertas de 6 a 17 de maio. Entre os dias 1 e 10 de abril, os estudantes vão poder pedir isenção da taxa de inscrição. Nesse mesmo período, o Instituto vai receber as justificativas dos que faltaram às provas em 2018. O edital do Enem, conforme o Instituto, será publicado no mês de março. No ano passado, 5 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram para fazer o Enem, mas 4 milhões e 100 mil compareceram aos dois dias de provas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. A empresa japonesa de games Nintendo pretende lançar duas versões do jogo do Pokémon. São eles Pokémon Sword e Pokémon Shield, ambos para o dispositivo Switch, espécies de console semelhante a um tablet. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e, de acordo com a fabricante, os jogos vão chegar no fim deste ano. Já um grupo de cientistas da Universidade de Harvard revelou que instalar mosquiteiros com um medicamento contra a malária pode se tornar uma nova ferramenta para combater a doença. Um estudo publicado nesta quarta-feira apontou que certos mosquitos se tornaram resistentes aos inseticidas. Durante anos, o uso do inseticida fez parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde para prevenir as picadas de mosquitos portadores da malária. Já um médico cirurgião na Espanha realizou nesta quarta-feira, pela primeira vez no mundo, uma operação guiada remotamente usando a nova geração de internet ultra rápida 5G que estão começando a se espalhar globalmente. A rede 5G aumenta a definição e qualidade da imagem, recursos que são cruciais para os médicos tomarem decisões com o máximo de informação possível e, assim, reduzir os riscos de erros. No futuro, os especialistas preveem que essa tecnologia vai permitir que os cirurgiões realizem operações remotas controlando um braço robótico. E, para fechar, sucesso entre os anos de 2016 e 2017, Despacito retornou com um recorde no YouTube este ano. Ultrapassando os 6 bilhões de visualizações, está firmado como o vídeo mais visto na rede social. O anúncio foi feito pela própria subsidiária do Google. Em segundo lugar está Shape of You, de Ed Sheeran, com pouco mais de 4 bilhões de visualizações. O clipe de Despacito, que foi lançado em 2017, também é o que mais rapidamente chegou a 2 bilhões de assistidos em apenas 155 dias. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7365 para a compra, R$ 13,7381 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2648 para a compra e R$ 4,2674 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Após semanas de manifestações, o governo do Haiti anunciou o cancelamento do Carnaval Nacional, que deveria começar no último domingo na cidade de Gonaives. No fim de dezembro, o governo anunciou que a cidade, localizada a 140 quilômetros ao norte da capital, seria a cidade-sede da festa este ano. Milhares de manifestantes pedem, desde o último dia 7, a renúncia do presidente Jovenel Moise e uma investigação independente sobre os destinos e os recursos do Acordo Petro-Caribe, uma aliança entre países carimbenhos e a Venezuela. Apesar da instabilidade política que afeta o país há décadas, o Carnaval quase sempre é comemorado, especialmente em Porto Príncipe. Um tribunal alemão proibiu a agência de espionagem interna do governo de classificar o partido alternativa para a Alemanha como um caso a investigar. A decisão foi classificada como uma vitória simbólica da legenda de extrema-direita antes de cinco importantes eleições marcadas para este ano. E o partido tem sido tratado como um párea pelo restante do espectro político alemão, apesar de ser o maior partido da oposição no parlamento, depois de ganhar diversos assentos nas eleições de 2017. Os outros partidos do país têm rejeitado coalizões com a agremiação tanto no nível nacional quanto no regional. E o tribunal alemão, o governo e a oposição da Nicarágua retomaram os diálogos para buscar uma saída à grave crise político-econômica que sacode o país. E após a libertação de uma centena de presos que tinham sido detidos por protestar contra o presidente Daniel Ortega. Participaram das conversas seis delegados do governo e seis da oposição sobre a mediação do cardeal Leopoldo Brenes, reunidos a portas fechadas na sede do Instituto Centro-Americano de Administração de Empresas, a 15 quilômetros ao sul da capital, Managua. Antes da instalação da mesa, o governo libertou 100 dos mais de 700 opositores presos por participar de protestos que estouraram em abril contra o governo de Ortega. Um tribunal alemão proibiu a agência de espionagem interna do governo de classificar o partido alternativa para a Alemanha como um caso a investigar. A decisão foi classificada como uma vitória simbólica da legenda de extrema-direita antes de cinco importantes eleições marcadas para este ano. O partido tem sido tratado como exilado pelo restante do espectro político alemão, apesar de ser o maior partido da oposição no parlamento, depois de ganhar diversos assentos nas eleições de 2017. Os outros partidos do país têm rejeitado coalizões com agremiação tanto no nível nacional quanto no regional. E terminou sem acordo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois chefes de Estado fizeram nova série de reuniões em Hanoi, no Vietnã, nesta quinta-feira, mas a cúpula acabou antes do previsto, sem nenhum novo tratado. Durante a coletiva, Donald Trump disse que a Coreia do Norte exigia o fim de todas as sanções impostas ao regime de Kim. O presidente norte-americano não concordou e, portanto, decidiu não assinar o acordo. Diante do impasse, os dois deixaram a reunião mais de uma hora antes do previsto, e, assim, a segunda cúpula entre os dois líderes terminou de maneira diferente da primeira que aconteceu no mês de junho de 2018. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres Joyce Hasselman será líder do governo no Congresso. O repórter Tiago Marcolini tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro escolheu a deputada Joyce Hasselman para a liderança do governo no Congresso Nacional. O anúncio foi feito pela própria parlamentar após reunião do chefe do Executivo com lideranças partidárias no Palácio do Planalto. Deputada de primeiro mandato, Joyce será responsável pela interlocução com o Legislativo para tratar de temas importantes para o poder executivo. Hasselman se junta ao major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, e a Fernando Bezerra Coelho, interlocutor do Executivo no Senado. Deputada mais votada de São Paulo, com um milhão de votos, Joyce Hasselman é próxima ao presidente Jair Bolsonaro. Aos 41 anos, a parlamentar terá como principal desafio a interlocução com o Congresso para aprovação da reforma da Previdência, principal projeto do início do mandato de Bolsonaro. Reportagem Tiago Marcolini. Taxa de desemprego volta a subir no Brasil após duas quedas consecutivas. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Após duas quedas consecutivas, a taxa de desemprego voltou a subir no Brasil. No trimestre móvel encerrado em janeiro, o índice de pessoas desocupadas no país chegou a 12%, atingindo 12,7 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao IBGE. Segundo o gerente da pesquisa, Simar Azeredo, a alta do desemprego notada nesse período é reflexo de um movimento comum de início de ano, já que janeiro é um mês em que muitos trabalhadores temporários são dispensados. Ainda de acordo com o levantamento do IBGE, o número de trabalhadores por conta própria e de empregadores foi responsável por um recorde histórico no trimestre encerrado em janeiro. Essas duas categorias reuniram 23,9 milhões e 4,5 milhões de pessoas, respectivamente. A quantidade de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, no entanto, subiu 2,9%, o que corresponde a um adicional de 320 mil pessoas. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável na comparação com o trimestre anterior, com 32,9 milhões de profissionais. O IBGE revelou ainda que o número de pessoas em situação de desalento, aquelas que desistiram de procurar emprego, terminou o trimestre encerrado em janeiro com um total de 4,7 milhões de pessoas. O número ficou estável na comparação com o trimestre anterior, mas subiu 6,7% em relação a 2018. Reportagem Marquesan Araújo. Produção da indústria de alimentos deve crescer até 3% em 2019. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O setor da indústria de alimentos do país aguarda para 2019 um crescimento de 2,5% a 3% do volume de produção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, as vendas reais também devem subir, registrando um salto de até 4%. De acordo com o presidente do Conselho da Associação, Wilson Melo, as expectativas são baseadas na evolução da atividade econômica e no aumento da empregabilidade. Além disso, ele destaca que exportações têm um peso significativo no bom desempenho do setor esperado para este ano. Nós acreditamos que a gente deva crescer em 2019 alguma coisa entre 3% e 4%, acima até mesmo do PIB nacional, muito baseado em um aumento da atividade econômica, no crescimento do emprego e renda e também no crescimento das exportações. Nós estamos estimando um crescimento de exportações de aproximadamente 15%. Coordenador da Comissão de Alimentação e Saúde da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Evandro Ruman, do PSD do Paraná, afirma que a Câmara já está discutindo os caminhos do setor de alimentos. Para ele, aumentar o investimento nessa área pode ser a garantia de uma economia mais forte para o Brasil. A partir do momento em que o poder aquisitivo do cidadão aumenta, um dos principais produtos que reage muito rápido à economia é o setor alimentício, porque a população acaba tendo aí uma busca pelos melhores produtos no mercado. Então, sem dúvida, o setor alimentício é o primeiro que reage e pode ter certeza que é um dos fatores principais que vão alavancar a economia esse ano e o próximo ano também. De acordo com a BIA, a indústria de alimentos é o que mais emprega no país. Em 2018, o setor gerou aproximadamente 13 mil novos postos de trabalho. Para 2019, a associação espera que sejam criados cerca de 40 mil novos empregos. Reportagem Marquesan Araújo. E a indústria 4.0 pode ser responsável pela criação de 133 milhões de novos postos de trabalho. Mais detalhes novamente com o repórter Marquesan Araújo. Nos próximos quatro anos, as inovações tecnológicas devem ser responsáveis pela criação de 133 milhões de novos postos de trabalho. A previsão é da Confederação Nacional da Indústria. Essas profissões estarão relacionadas à chamada Indústria 4.0. Além da exigência de equipamentos e softwares atualizados, a também chamada Quarta Revolução Industrial exigirá mão de obra qualificada para atender à demanda das empresas. Essa busca pela adequação à inovação tecnológica, no entanto, não partirá apenas dos trabalhadores operacionais, uma vez que as empresas também precisam se adequar às mudanças na maneira de produzir. A avaliação é do professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e especialista em inovação, tecnologia e recursos, Antônio Isidro. Segundo ele, quanto mais demorarem para fazer parte da indústria 4.0, as empresas terão dificuldades para entrar no mercado competitivo. A gente tem percebido que empresas que ainda não fizeram o processo de assimilação dessa nova mentalidade, dessa nova maneira de se integrar aos mercados, vão precisar fazer isso com alguma rapidez. Caso contrário, vão perder participação no mercado. Pela ótica dos últimos balanços realizados pela CNI, boa parte das empresas já está se adequando à indústria 4.0. Segundo a Confederação, o percentual de indústrias do país que utilizam pelo menos uma tecnologia digital passou de 63% em 2016 para 73% em 2018. Dados da CNI também revelam que 60% das crianças em idade escolar vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Essas novas profissões, segundo a Confederação, também estão relacionadas à 4ª Revolução Industrial. Os trabalhos estarão ligados principalmente às áreas de física, digital e biológica, voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Atuante do ramo empresarial e tecnológico há mais de 40 anos, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirma que a capacitação profissional é o caminho mais fácil para que o país consiga acompanhar as evoluções tecnológicas. Nos mais de 40 anos que atuei como industrial, como empresário, nós tivemos diversas outras evoluções e cada vez ficava mais difícil encontrar operadores, porque os operadores não se adaptavam às novas tecnologias. Então é muito importante ter uma educação onde o aluno seja realmente o grande agente, que não seja um decorador ou um depositário de ideias prontas, mas que seja uma pessoa capaz de aprender com a própria experiência e com a orientação do professor. A indústria 4.0 representa a união de tecnologias digitais e físicas na produção da indústria. A implantação desses procedimentos implica em criar ambientes com ligações entre máquinas e pessoas capazes de deixar o processo produtivo das empresas mais dinâmico e eficiente. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá Adriano Dias. Adriano, Tite anuncia a lista para os primeiros jogos de 2019. É isso mesmo? Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, bon dia. Bom dia a todos. O técnico Tite anunciou agora pela manhã a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra o Panamá, que acontece no dia 23 de março em Porto, e contra a República Tcheca, que acontece no dia 26 de março em Praga. As partidas vão servir de testes para a disputa da Copa América que vai se realizar aqui no Brasil. A maior novidade desta lista é o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. Com apenas 18 anos, ele recebe a primeira oportunidade na seleção principal, assim como o Lucas Paquetá do Milan e o Felipe Anderson do West Ham. E outra novidade também ali é o zagueiro Eder Militão do Porto, que já está até negociado com o Real Madrid, e o meia Felipe Anderson. E ele retratou a situação dos dois atletas, falando que continuam os trabalhos, que essa não é a lista definitiva para a Copa América. A principal ausência, como todos perceberam, foi a do Neymar, que segue se recuperando de uma fratura no quinto metatarso no pé direito, assim como no ano passado. A ideia de disputa é que ele só deve jogar mesmo nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, caso ele avance diante do Manchester United. Então a seleção ficou assim. Os goleiros convocados. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Nas laterais, o Daniel Alves do Paris Saint-Germain, o Danilo do Manchester City, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid e o Alexandre da Juventus. A zaga foram convocados Marquinhos do Paris Saint-Germain, assim como seu companheiro Thiago Silva, o Éder Militão do Porto e o Miranda da Inter. Nos meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Arthur do Barcelona, Alain do Napoli, Lucas Paquetá do Milan, Felipe Anderson do West Ham e o Felipe Coutinho do Barcelona. E lá na frente, os atacantes, Everton do Grêmio, Richarlison do Everton da Inglaterra, Vinícius Júnior do Real Madrid, Roberto Firmino do Liverpool e Gabriel Jesus do Manchester City City. Repetindo, o Brasil joga no dia 23 de março contra o Panamá, em Porto, contra a República Tcheca no dia 26, em Praga, também um outro amistoso. Depois disso, a seleção faz a última convocação para a Copa América. Aí a partir daí, no dia 5 de junho, vai ter um amistoso contra a seleção do Catar, que pode acontecer no Maracanã. Depois disso, tem um outro amistoso com um adversário que ainda vai ser escolhido. Essa partida vai acontecer no estádio Beira Rio, lá em Porto Alegre. E a partir daí, a seleção brasileira inicia sua trajetória na Copa América. No dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi. No dia 18, contra a Venezuela, na Fonte Nova, em Salvador. E no dia 22, contra a seleção peruana, lá na Arena Corinthians. Saindo um pouquinho da seleção brasileira, falando de Copa do Brasil, o Botafogo avançou para a próxima fase ao bater o Cuiabá pelo placar de 3x0. Eric duas vezes e Rodrigo Pipão marcaram os gols. E na terceira fase, o time do técnico Zé Ricardo vai ter pela frente o Vila Nova de Goiás, que derrotou o URT de Minas nos pênaltis, após um empate em 2x2. Antes disso, no sábado de Carnaval, o Glorioso vai ter pela frente o Volta Redonda no estádio da Cidadania, pelo Campeonato Carioca. Hoje, o Flamengo também joga, às 9 da noite, também no estádio da Cidadania, contra a Portuguesa, já pela abertura da segunda rodada da Taça Rio. Para essa partida, o técnico Abel Braga não vai poder contar ainda com o Everton Ribeiro e com o Rodolfo. Ambos estão se recuperando de lesões. No lugar do Everton Ribeiro, o técnico vai manter o Arrascaeta, assim como o Léo Duarte continua entre os titulares no lugar do zagueiro Rodolfo. Outra novidade é o retorno do Bruno Henrique, que não pôde atuar por conta de uma indisposição no jogo contra o americano. Ele começa jogando normalmente. Tudo indica que o Flamengo comece o jogo com o Diego Alves no gol, para Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, com o ideal, o Ilharão, Bruno Henrique, Diego e Arrascaeta, e lá na frente, o Gabigol. E para fechar aqui, o Vasco da Gama definiu que o clássico com o Flamengo, que vai acontecer no outro sábado, dia 9, vai ser no Maracanã. A definição do estádio foi feita após uma reunião do presidente Alexandre Campello com a concessionária que administra o estádio. Tudo indicava, melhor dizendo, que esse jogo era para acontecer em San Januário, já que o Vasco é o mandante. Mas, buscando ter um lucro maior, o Vasco transferiu esse confronto com o Flamengo, o clássico das multidões, para o estádio jornalista Mário Filho. E o Pluminense anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, que pertence ao Corinthians. De acordo com o Tricolor, o atleta de 20 anos chega ao clube sem custos até o final desta temporada. Ele já teve o nome regularizado no bid da CBF e já está disponível para entrar em campo amanhã, 4 da tarde, contra o Residente, lá no estádio Moça Bonita, também pela segunda rodada da Taça Rio. Aí, a negociação dele com o Corinthians é completamente diferente do que levou o Sornosa para o Corinthians, o Sornosa que pertencia ao Fluminense. Falando rapidinho de Copa Sul-Americana, ontem o Corinthians avançou para a próxima fase ao passar nos pênaltis pela equipe do Racing da Argentina por 5x4. No jogo de tempo normal, o jogo terminou também 1x1, assim como aconteceu na capital paulista. E pela Libertadores, o Atlético Mineiro empatou sem gols com o Defensor do Uruguai, e como tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 2x0, conseguiu avançar para a fase de grupos na competição. O Atlético Mineiro vai jogar no grupo E, junto com o Serro Portenho do Paraguai, o Nacional do Uruguai e o Zamora da Venezuela. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro apresenta esquema especial para o Carnaval. Tarifa do metrô sobe de R$ 4,30 para R$ 4,60 a partir do dia 2 de abril. Comissão de Valores Mobiliários registra número recorde de processos julgados em 2018. Provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Governo e oposição retomam diálogo na Nicarágua para solucionar a crise. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encerram o encontro sem acordo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Claudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. E Marquesan Araújo. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio 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 Notícias de hoje no canal da